É isso aí galera, eu tô falando pra você, você vai querer comprar os banjos no final do ano, não vai ter banjo pra você. Ó, vendeu. Esse banjo aqui vendeu. Grande William, beleza? Comandante da aeronave aí, do quartel da aeronáutica, eu vou tá levando amanhã pra você, William, esse banjão aí. Tem mais um banjo aqui que vendeu, ó. Esse banjo aqui vai lá pro Rio Grande do Norte, banjo caixa de 10. Vendido, vou tá gravando vídeo desse banjo aqui. E tem mais banjo caixa de 9 pra você, hein. Preste atenção, só tenho três banjos à pronta entrega caixa de 9. Baratinho, baratinho, ó. Se liga no som desse banjão aqui, ó. As cordas macias, macias, macia. Beleza? Manda um WhatsApp pra mim, 11-9472-82488. Já vou gravar outro vídeo já, com outro banjão aqui, ó. Caixa de 10, pra não perder tempo, porque vendeu esse banjo também, hein. Grande José. Dá uma fina de 10. Se eu der um pausa aqui, vou dar uma fina. Vou dar um pausa aqui, vou dar uma finadinha. Eu já voltei, já. Banjão caixa de 10. Vendeu também, você perdeu essa oportunidade aí. Entra no meu site lá, emersonbrasamusic.com.brs. Se não tiver no site, só me mandar o WhatsApp, que é 9472-82488. Banjo, caixa de 10, pode encomendar o seu também, hein. Ó. Bonitão, madeira, madeira, madeira pura. Beleza aí, ó. Ó o sono, ó o sono, menino, finadinho, ó. Macio de tocar. Sorriso negro. Um abraço negro. Traz felicidade. Outro banjão que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui já vendeu. Grande José. Lá de Rio Grande do Norte. Beleza, José? Muito obrigado pela sua compra. Esse banjo aqui está à venda pra você. Pode comprar. Vou pegar outro banjo pra você à venda. Se liga aí, se liga aí. Pera aí. Pera. Esses dois banjos aqui, ó. À venda, hein. Disponível à venda. Caixa de 9. A pronta entrega pra vocês aí. Beleza? Se liga aí, rapaziada. Banjo, caixa de 9. Fala alto, hein. Fala alto. Próximo vídeo eu vou estar gravando o som deles aí pra vocês. Beleza? Valeu, valeu. Valeu. Tchau. Tchau.